Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Hoje vamos a visitar um local cheio de natureza, a reserva biológica Huilo-Huilo. Huilo-Huilo está localizado a 120 quilômetros de Pucon, aproximadamente a 2 horas e 30 de viagem de carro, em estrada principalmente asfaltada, mas que ainda tem caminhos de rípio, muito bem conservado. Para começar nossa visitação, quero te dar uma pequena explicação. Aqui são vários portais, está vendo o Portal La Leona, Del Puma, Jaiyalka, Portal de los Ciervos, Huilo-Huilo. A gente vai comprar um ticket para fazer somente três, está vendo que são um triple pack, então a gente vai conseguir fazer o Portal La Leona, o Portal de los Ciervos e o Portal Huilo-Huilo. Se você quer fazer todos os portais, tem esse ticket, 12 mil pesos, para fazer completamente. E isso vai dar mais ou menos cinco dias. Prontinhos e bem agasalhados, vamos a começar nosso percurso primeiro, pelo sendero Saltos La Leona e Los Espíritos. Oh, vamos lá! Logo no início da trilha, você se sorprenderá com a paisagem. Este sendero é de nível fácil, são 950 metros até chegar na cachoeira. O sendero de los espíritos é de nível medio, uma hora e treinta aproximadamente de trilha medianamente sinalizada. Os pasarinos amarelos deveriam ser sua guia durante todo o trayecto, mas são insuficientes, o que dificulta o percurso. Durante a trilha, você passará por diversos tóteis, fique atento, alguns estão bem escondidos. Ao sentir o som da água, é sinal de que você estará perto do lindo Salto del Espírito. Para finalizar a trilha, chegou a vez de conhecer o ponto mais famoso de Huilo-Huilo, a Montanha Mágica. Para quem não sabe, este é um hotel caro e exclusivo, que fica no meio da floresta. Nosso dia termina na cervejaria artesanal Peterman. Não deixe de visitar e tomar uma cerveja acompanhada de uma bela pizza. Chegamos no Portal de los Cervos, é um dos locais daqui da reserva, e o bom daqui é que dá para fazer com crianças, bem agasalhado. Bom, nesse portal dá para fazer várias atividades. Tem o Museu dos Volcões, criador de viados, criador de javalis. Vamos ver o que dá. Ah, e também dá para fazer um passeio de teleférico, mas por conta do clima, infelizmente, não vai dar para fazer. É a trilha mais fácil do parque, ideal para quem vai com crianças que adoram ver os javalis e viados estando em passarelas de 3 metros de altura. Prefira fazer este passeio de manhã, quando os animais estão acordados, bem dispostos. O Museu dos Volcães conta a história da evolução de nosso planeta e também tem uma exposição dos povos originários, ideal para percorrerla com calma. Ah, e não esqueça de visitar uma das cápsulas fênix, que tiraram aos mineiros que ficaram soterrados por 69 dias e que foi acompanhado pelo mundo inteiro. Chegamos no portal Willow Willow, onde se pode fazer o sendero Salto Willow Willow e o sendero Botânico. Nossa última trilha é uma das mais visitadas também. A dificuldade é média, principalmente por conta das escadas. Escadas e mais escadas. A vista vale cada degrau. Se você quer ter uma outra vista da cachoeira, tem que fazer o sendero del Puma, de nível médio. O problema aqui é a sinalização. Você só verá a placa de início e de término. Muitos turistas fazem um bate-volta para cá. Nós preferimos aproveitar ainda mais o Willow Willow ficando uma noite. Até recomendo ficar duas noites se puder. A dica para quem quer economizar é ficar em um dos vários hostels ou posadas na cidade de Neltume, que está na parte de fora do parque. Estes são bem mais baratos e muito perto de tudo. E chegamos no Porto Fui, onde saem as barcazas, os ferris, para São Martins de los Andes. Mas isso vamos deixar para outra vez, para outro vídeo. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Até na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.